Blob Talk Radio Não pode mais ser designado Por essa odiosa diferença de gênero Que embora seja um fenômeno universal Conhecido até no reino animal Hoje em dia é tido como Uma construção cultural Artificiosa e repressiva Que tem que ser então abolida E trocada por parceiro 1 e parceiro 2 É evidente que isso sendo adotado Nos livros didáticos Logo será também adotado nas aulas De modo que as crianças Não poderão se referir mais A seu pai e sua mãe como pai e mãe Mas como parceiro 1 e parceiro 2 E logo mais tarde Vocês não tenham a menor dúvida As palavras pai e mãe Serão consideradas Palavras politicamente incorretas Que não devem ser usadas em circunstância alguma Falando em mudar palavras Tem aí uma juíza Até esqueci o nome da dona Deixa eu ver se eu acho aqui Que fez aí um arrasoado Em favor do casamento gay E ela acha que a própria palavra Homossexual é uma palavra Preconceituosa Tá certo? Então tem que ser homoafetivo Quer dizer que O amor que o homem tem pelos seus amigos Passa a ser também Então homossexual Não é isso Pela definição Porque que eu saiba O que vai querer Casar alguém Não é que um gosta do outro Porque tem amor pelo outro Porque amor eu tenho pelos meus filhos Tem amor pelos meus amigos Tá certo? Tem amor pelo meu pai E assim por diante É Jesus Cristo Tem amor pelos apóstolos O que caracteriza o casal homossexual Não é que um ama o outro É que um dá para o outro E o outro come o um Tá certo? Não é um problema de afeição Tá certo? É um problema anal Você está entendendo? Esta que é a diferença Tá certo? Quer dizer É um problema de gozo sexual puro e simples É isso que diferencia Porque senão Você vai ter que dizer Que qualquer pessoa Qualquer homem Que sinta amor pelos seus vizinhos Pelos seus semelhantes Etc, etc Está tendo uma relação homossexual com ela Então essa juíza Deixa eu ver o nome das graças Aqui, peraí Quer dizer Está dentro de um De um Ah, aqui Juíza Maria Aglaê Tedesco Vilardo Da décima quinta vara De família da capital Olha Eu não entregaria um concurso De cachorro Para esta dona julgar Porque a pessoa que vem Com esse tipo Fazer de charlatanismo Semântico Tá certo? Não é digna de confiança Porque isso que essa mulher Está fazendo com as palavras É vigarice Vigarice Quer dizer Você não pode Porque você Você achou Você rotulou Que a palavra É preconceituosa Embora a palavra Seja usada Pelos próprios homossexuais O tempo todo Existem associações De homossexuais Tem o nome homossexual Tá certo? Existem apologias Do homossexualismo Que o chamam de homossexualismo Ela de repente Ela inventa Aquilo que é preconceituoso Tá certo? E daí Produz uma palavra Politicamente Correta Tá certo? Que dá Um significado Totalmente errado Do negócio Quer dizer É Se o que define A relação homossexual É o amor É o amor Que um tem pelo outro Então A totalidade Da espécie humana É constituída De homossexuais Que não tinha percebido Até hoje Tá certo? Quer dizer Toda afeição De uma pessoa Por outro Do mesmo sexo Passa a ser Homoafetiva Então não tem como Distingui-la Dos homossexuais Então Isso aí É vigarice Semântica Vamos dizer Se ela fosse Cabo eleitoral Se ela fosse Trabalhar Com uma agência De publicidade Tá certo Fazer esses Troquinhos verbais Uma juíza Fazer Isso é imoral Absolutamente imoral Ai, ai, ai Mas Então Esse negócio Do pai e mãe Isso aí Vocês somem Todas estas iniciativas Que estão sendo espalhadas Pelo mundo Há pelo menos 50 anos No sentido De modificar Fundamentalmente As relações humanas Modificar a percepção Que os seres humanos Têm Modificar a própria Natureza humana Isto tudo É um plano Civilizacional Inteiro Não é uma questão De regime político Não é uma questão Jurídica Não, não, não Isto aí É uma radical Revolução Na escala Civilizacional É a mudança Da posição Do homem No cosmos Porque meados E malucos Acreditam Que eles São melhores Que os outros Que eles Conhecem o futuro Que eles sabem O que é bom Para nós Que eles conhecem A verdadeira Realidade Da qual nós Estamos privados Então Eles querem Modificar A nossa percepção Da realidade No fundo Tudo isso É uma revolução Gnóstica Uma seita Gnóstica Que acredita Que existe Um conhecimento Esotérico Do qual eles Participam E que é a verdadeira Realidade E nós Os profanos Estamos fora Então eles Têm o direito De modificar O nosso cérebro Modificar Nossos hábitos Modificar Nossos sentimentos Modificar Nossas percepções E pior Não se iludam Eles vão fazer isto Eles vão ir Até o fim Todas essas leis Absurdas Por mais absurdas Que elas sejam Elas serão Implantadas A força E se forem absurdas Serão implantadas Com maior vigor Ainda Porque não existe Prova maior Do domínio Que uma pessoa Tem sobre outra Do que ela Forçá-la A fazer o absurdo Quer dizer A obediência Forçada Ao absurdo É isso Agora também Junto com esse negócio De proibir as palavras Mãe, pai, marido e mulher Também as escolas Da Califórnia Acho que tem que haver Banheiros especiais Para pessoas Para meninos Que acham que são Meninas E meninas Que acham que são Meninos Tá certo Agora Aí surge um problema Porque Você vê Por exemplo O pessoal homossexual Tem várias modalidades Você tem o machão Que gosta de machão E você tem o outro Que quer ser menina Dá certo E tem menina Que tem O outro Que quer ser menina Mas não para ele Transar com homem Mas para ele Transar com outra menina É o Transexual lésbico Tá certo Então você imagina A quantidade enorme A variedade De banheiros Que vai ser Preciso ter Para atender A todas as diferenciações De papéis sexuais Admissíveis na fantasia Homossexual Porque olha Você vê A diferenciação de sexo A diferença de forma De corpo Não é uma fantasia Isso é uma realidade Que é dada nos cientistas Agora A diferenciação De hétero e homo E as várias Diferenciações internas Do chamado Grupo homossexual Tá certo São meras questões De fantasia Quer dizer O jeito pode Pensar a coisa De um jeito Pensar do outro Como é que isso Diferencia Preste bem atenção O que que diferencia Digamos Um homossexual Desse de academia De musculação Tá certo De um travesti Tá certo É aquilo que os excita É uma simples imagem excitante Que ele tem na cabeça Ora Imagens excitantes Meu filho Não tem força no mundo Que consiga estabilizá-las Isso aí pode mudar A qualquer momento Bate um vento O sujeito está querendo Outra coisa Quer dizer A fantasia sexual Ela é ilimitada Então você imagina Se você vai ter que ter Um banheiro diferente Para cada fantasia sexual Diferente Né Como é que vai ser E o banheiro Do estado masoquista Como é que vai ser Né E os banheiros Do sujeito que quer Transar com ovelha Né Como é que é o negócio Quer dizer E por que que essas pessoas Também não teriam Seus direitos Tá certo Vamos dizer E o que será Dos masturbadores Que só gostam De si mesmos Né Que só querem O chamado Vício solitário Quanto mais solitário Melhor Como é que vai ser isto Não é isso Então isto é uma psicose Coletiva Planejada e induzida Estas coisas Juntas Que vem com Feminismo Gay etc Tudo isto configura O maior crime Que já se fez Contra a inteligência humana E contra a dignidade humana Ao longo de toda a história humana Porque eles querem Vamos dizer Nos reduzir A bichinhos 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 que são Obrigados A Se disciplinar Segundo as fantasias Dos seus donos Que nem assim O moleque compra Um cachorrinho branco E quer pintar o cachorro De cor de rosa De verde De roxo Tá certo Não existe Não pode existir Cachorro verde Você sabe perfeitamente Mas a pessoa Ela cismou Eu quero que o meu cachorro Seja verde Eu quero que o meu cachorro Seja cor de rosa Com bolinhas Tá certo E pinta o cachorro O cachorro sai que nem um palhaço Eles estão fazendo a mesma coisa Com a gente Então é mesmo O governo da rainha de copas Tá certo Agora Por esses dias Me enviaram aqui Vamos dizer Um arrasoado Muitíssimo Bem feito De um Advogado Deixa eu ver o nome do homem É Um comentinho aqui É tanta Tanto papel É tanta notícia Que tem aqui Que a gente fica até Até a besta Paulo Não sei o que Da costa Deixa eu ver Onde eu parar isso Tem Eu realmente Não estou achando Paulo Não sei o que Costa Melo Um negócio assim Mas eu tenho que Eu tenho que achar isso aqui Porque eu tenho que dar Um link Para vocês Eu tenho que dar uma pista Porque vocês tem que estudar Esse papel Que é realmente Muito bem feito E ele mostra Que esse negócio Essa lei dos homossexuais É uma lei Totalmente Anticonstitucional Porque qualquer grupo Diferenciado Ah tá aqui Tá aqui Paulo Fernando De Melo Costa Eu acho Que isso Deve estar Na parna Do Acho que o principal Vai na parna Do Júlio Severo O blog do Júlio Severo Vocês vão achar isso lá Paulo Fernando De Melo Costa É um arrasado aqui De umas 10 parnas Não é muito longo É Mas ele mostra Que a ideia De você Confirir determinados Direitos especiais A uma comunidade Por ser homossexual Tornará essa comunidade Totalmente diferente Das outras Porque você vê Quando um sujeito É bêbado Ele tem direitos Não por ser bêbado Mas apesar de ser bêbado Ele tem direito Enquanto pessoa Enquanto cidadão Não enquanto bêbado Agora os homossexuais Eles não querem isso Eles acham que isso É discriminação Eles acham que eles Terem direitos Exatamente como os outros Cidadãos É discriminação Eles tem que ter direitos Especiais Por ser homossexuais Isto é Se você criticar Qualquer outra conduta Do mundo Se você critica A conduta do bêbado Ou a conduta Do homem religioso Ou a conduta Do bom cidadão Que é bom pai Bom marido Bom trabalhador Tudo isso pode ser criticável Agora se você critica Aquela conduta Em particular Que é a prática homossexual Aí você vai pra cana Ou seja Esta conduta Ela por ser o que é Ela dá um direito especial Isso é O cidadão tem esse direito Não por ser um cidadão Mas por ser um homossexual Agora note bem Esta merda Desta lei Não exige Sequer a prova Da homossexualidade Qual é a prova De que o sujeito É homossexual É a simples declaração dele Isso quer dizer Qualquer cidadão Pode se dizer homossexual Está certo E a partir daí Ele passa a ter Certos direitos Quer dizer É um direito Que o sujeito adquire Por escolha própria Ele tem aquele direito Só porque ele quer E porque ele declara Isso é uma aberração Tão profunda E tão devastadora Que a simples resistência Da proposta Já destrói A inteligência jurídica Ao ponto De que o sistema Legal inteiro Para de funcionar É uma proposta Dessa Jogada dentro De um sistema jurídico É como se fosse Um vírus de computador Ele corrói tudo Ele bagunça tudo Ele modifica A interpretação De todas as leis Ele modifica O sentido De todas as palavras E pior Quem inventou Isto Quem inventou Esta lei Não brasileira Mas a origem Quem é a origem Remota Sabe disso Esta arma Esta lei É uma arma Daquilo que Antônio Gramsci Chamava agressão molecular Agressão molecular É você ir corroendo Os edifícios Da sociedade A partir da destruição Dos vários elementos Da sua cultura Separadamente Agora De vez em quando Você faz um ataque geral E isto é um ataque geral Porque você imagina Se surge uma lei dessa Para proteger os homossexuais Quer dizer Não se pode falar mal Da conduta sexual deles Mas pode se falar mal De qualquer outra conduta sexual Ou não sexual Por exemplo Se você achar Como acha Por exemplo Esse idiota Nesse Christopher Hitchens Que você rezar Por exemplo É uma coisa horrorosa Que você está fazendo Contra a humanidade Que é um atentado Contra os direitos humanos Que estraga tudo É perigosíssimo Você rezar Se você escrever Um livro inteiro Criminalizando a oração Pode Não tem problema Agora Se um desses desgraçados Quer dar o cu Isso é sacrosanto Você não pode falar Ó meu Deus do céu Porque afinal de contas Vamos dizer Materialmente falando O que consiste A relação homossexual Consiste em sexo anal Sexo oral E masturbação Ponto final Essas três coisas Não é mais nada O que fazer ali Não vem que é só De afetividade Porque afetividade Qualquer pessoa Pode ter para qualquer pessoa Afetividade Não define o homossexualismo Ao contrário Tá certo Então Essas coisas Elas passam a ser Sacrosanto Elas não são criticáveis Agora Pensa bem O que é que O ato De um sujeito Comer o outro Pô Tem de tão Sacrosanto Que não possa ser criticado Ora Meu Deus do céu Isso é criação Um privilégio Supraconstitucional Que vai acima Da constituição Porque passa A dar direitos Especiais A um grupo Não em função Da sua condição De cidadão Mas em função Da sua preferência Do seu gostinho Você pensa O sujeito gosta De dar O traseiro Ele gosta E por causa disso Ele está colocado Acima da constituição Se você aceita isso Você destruiu A constituição inteira Você bagunçou tudo Você criou O reino da arbitrariedade Isso realmente Funciona como Um vírus de computador E a proposta Ela em si mesmo Não tem nada a ver Com a homossexualidade A proposta É apenas um vírus De computador A proposta É Uma arma De guerra Nem psicológica É guerra Neurológica É uma coisa De uma malícia Tão grande Que o senhor Que apresentou A proposta E devia Para a cadeia Pelo simples Fato de querer Fazer isso Porque isto É tentar destruir O edifício Constitucional Inteiro Mediante Um ardil Mas Vamos lá A vida É assim Vamos ver O que mais Temos aqui Olha aqui Me mandaram Dizendo que Durante uma manifestação De apoio Ao prefeito De Camassari Carlos Caetano Do PT Que foi preso Pela Polícia Federal Na Operação Navalha Militantes Do PT Agrediram As repórteres Cristina Miranda Da TV Aratu E Raquel Porto Alegre Da TV Bahia Afiliada Da TV Globo Raquel Chegou a perder Os sentidos A informação Não foi noticiada Na mídia baiana O prefeito De Camassari De Camassari Amigo Amigo Do Governador Da Bahia Jaques Jaques Wagner Aquele Surubeiro Que também Está sendo acusado De envolvimento Com a máfia Das obras Jaques Wagner É aquele Que ficou lá Se esfregando Na mulher Do ministro E esfregando A mulher dele Na mulher Do ministro Na frente De todo mundo Que é uma coisa Que se ele Fizesse aqui A carreira Estava liquidada No Brasil Ninguém nem liga Porque o brasileiro Já acostumou O brasileiro Já está de quatro Perante os petistas O petista Pode fazer tudo O petista Pode parecer Um governador Está certo Se esfregando De mulher De ministro Na frente De todo mundo E não acontece nada Agora se ele Pode fazer isso Então por que Ele não pode Também Meter a mão No dinheiro público Ora O que tem de mais Note bem O espírito Do PT Como o espírito Desse grupo gay É o espírito Do grupo gnóstico O grupo gnóstico É o grupo dos santos Eles são santos Eles são eleitos Eles tem direitos Especiais Perito o próprio Deus Eles estão Acima da lei natural Acima da lógica Eles estão beatificados A priori Porque nasceu O Lula não disse Que ele é sem pecado As pessoas não prestam atenção Ele disse que foi apenas Um lapsus lingua Do Lula Um engano Uma garfe Então não foi garfe não O que ele está dizendo Expressa a natureza profunda Do pensamento dele E do partido dele Eles sentem Realmente Que eles não tem pecado Que eles estão Acima da religião Acima da lei Acima das normas E eles sentem Realmente isto São pessoas Que jamais Se acusam De qualquer coisa Jamais Elas não Têm consciência moral Elas foram dispensadas De ter consciência moral É com esta gente Que eles estão lidando São todos eles São sociopatas Perigosos Porque a partir da hora Que o sujeito Acha que ele está Acima da moral Que ele é sem pecado Ao ponto de como O Lula Poder comungar Sem ter confessado Ele não tem o que confessar Ele nunca fez erro nenhum Você está entendendo A pessoa que se Autobiatifica Dessa maneira É um inimigo Da humanidade É uma pessoa Perigosíssima Quer dizer Em situações normais Pessoas como essa Estão em um hospício Na melhor das hipóteses Na melhor das hipóteses Mas agora Essas pessoas Subiram Subiram por quê? Porque as pessoas Que ainda tem Alguma noção Do que seja a razão Do que seja a lógica Do que seja a ordem Se acovardaram Porque são cúmplices disso Você não vai dizer Que todo esse empresariado Que fica puxando o saco De Lula Está se articulando Que bom Que nós temos um operário Na presidência E como se o Lula Fosse pobre Como se fosse operário O Lula é muito menos operário Do que eu Meu Deus do céu Agora toda esta Putada empresarial Que ficou puxando o saco Do sujeito Faz isso porque Tem medo E o medo Instantaneamente Se converte em afeição É uma espécie De síndrome de Estocolmo Quer dizer Aquele empresariado Trêmulo Está certo Diante dos homens De macacão Os caras do MST Chegam lá Tudo barbudo Fedendo e tal Então aquela burguesia Maldita Treme de medo E no instante seguinte Se apaixona Por aquele Aquele Brutamontes Que conseguiu Intimidá-la Em suma É tudo uma imensa Viadagem Vamos lá Liga aí Alô Alô Parece que tem alguém Na linha Vamos lá Alô Alô Olavo Quem é Aqui é o Flávio Olavo Tudo bem Olavo Tudo bem É o seguinte No caso Falando a respeito Dessa parte Dessa esquerda A UDN Ela era Era considerado Um partido de direita Na época Ela era de verdade De fato De direita O DN era O DN era Foi um movimento Realmente conservador Que teve Quando eles defendiam Não somente Defendiam o programa Conservador inteiro Praticamente inteiro É a livre empresa É a democracia Democracia representativa E é os princípios Da moral judaico-cristã Isso aí é o conservadorismo Se defendiam Bem ou mal Eu não sei Havia pessoas Bastante sérias Ali E havia líderes O Carlos Lacerda Diga Ele no início Ele fazia parte Do movimento Comunista Houve Houve esse período Houve isso Quem? O Carlos Lacerda? É O Lacerda O Lacerda sim O Lacerda foi Comunista na juventude Mas isso realmente Não quer dizer nada Porque isso Você vê Só existe dois tipos De Ex-comunista Só existe dois tipos Existe o sujeito Que ainda é comunista E existe o que é Anticomunista Porque o sujeito Simplesmente se afasta Do comunismo E permanece neutro Então ele está servindo Ao comunismo ainda Direitinho Então só tem um jeito Você entrou lá dentro Percebeu o que é aquela merda Você tem que combater Você tem a obrigação estreita De dedicar o resto da sua vida A combater Pra quê? Pra pagar o mal Que você mesmo fez E eu estou até hoje Tá certo? Limpando Os traços de merda Que eu deixei Entre os 17 e os 21 Quando participei Desse negócio Esquerdista É aquele Eu estou falando dos outros Não estou falando dos outros Não, estou falando de mim mesmo Tá entendendo? Vamos lá Você tinha De repente Foi o primeiro Talvez tenha sido O primeiro contato Que você teve Com algum tipo de pensamento Da época É claro É sempre a primeira coisa Que oferecem pra você Mas isso não é desculpa Você está entendendo? Porque você diz Ah, mas eu era inocente Eu era jovem Ninguém entra nisso Por inocência Nem entra por idealismo Nem por amor ao próximo Entra por vaidade E desejo de poder E por ser maria Vai com as outras Só tem motivações baixas Que levam a pessoa a isso Olha, é o desejo De apoio grupal Você se juntar com um grupo Para você sentir Que você está Entre os mais fortes Porque claro, você é o grupo Fortalece É o desejo de poder É a vaidade De você querer ser diferente E sobretudo A imensa vaidade De você estar Com um porrete moral na mão Que permite você Bater na sociedade Bater em todo mundo E você sentir Que você é melhor que os outros Todas essas motivações Somando isso Não dá nada de bom É só coisa ruim Então essa história De que Ah, quem não é comunista Os 18 anos Não tem coração Como não tem? É a falta de coração Que leva os caras A serem comunistas Eu examino claramente A minha motivação Examino o meu coração Os meus motivos E os meus colegas Eu ver Ninguém Foi pra lá Com nenhuma intenção Boa Não foi com nenhuma intenção Sequer justificável Nem mesmo perdoável Isso só é perdoável Se depois o sujeito Se penitenciar Se ele se arrepender E ele tentar Corrigir os efeitos Do mal que fez Aí ele pode ser perdoado Mas fora disso não Agora o negro Que continua nisso A vida inteira Depois que houve Quando houve o relatório Khrushchev em 56 Mostrando lá os crimes Do governo Stalin Já não era pra ter Mais nenhum comunista No mundo Mas tem cara que insistiu Tá certo Depois da abertura Dos arquivos de Moscou Onde você sabe tudo Toda a imensa crueldade Muito tudo Que transcende O próprio nazismo E os caras ainda insistem Então é porque São criminosos De vocação Eu acho Um cara como Oscar Niemeyer É uma mente criminosa Ele gosta do genocídio Ele gosta Que o partido comunista Mate metade do mundo Ele gosta disso Ele se sente bem Porque se sente superior E justamente por isso Merece todo o nosso desprezo Porque uma pessoa Só é superior a outra Pela bondade Em primeiro lugar Pela bondade Pela disposição De aceitar a realidade Pela fidelidade dela Pelas coisas que são verdadeiras Não é porque o cara Se declara superior Porque ele pertence A um grupinho Seja o grupo comunista Seja o grupo homossexual O grupo não santifica ninguém E esses caras A partir de logo Eles se entram nesse grupo Eles se sentem Muito melhor que os outros Então o que merece É um tapa na cara Um tapa na cara Seguindo um pé na bunda Diga aí Com relação Por exemplo Aos militares O pensamento deles Eu observo assim Os militares Ao mesmo tempo Que eles tentam Se manter Perdão Distanciados De qualquer tipo De religião Ao mesmo tempo Eles acabam Ficando Eles acabam Ficando meio perdidos Porque eles não tem Essa formação No caso Judaico-cristão Essa fundamenta Eles militares brasileiros Oi? Você está falando Dos militares brasileiros Bom Tem muito militar cristão Sim O problema de milico No fundo Nesse aspecto É o mesmo problema De comunista Quer dizer Porque o sujeito Pertence àquele grupo Ele acha que é melhor Que os outros E a partir da hora Que o sujeito entra nisso Ele já está pensando errado Você está entendendo? Porque nenhuma participação De você Em nenhum grupo Grupo Partido Instituição Igreja Te torna melhor Você está entendendo? Agora Sempre que Então tem aquela Que Ditar Aquela De jeito popular De dizer Junte-se aos bons E serás um deles Você está entendendo? Então isso é coisa de adolescente Você sempre quer juntar No grupo dos garotos bacana Para você ser um deles Essa é uma motivação Egoísta Vaidosa E besta Está entendendo? Então a primeira coisa Que o negro tem que entender Não é porque eu entrei no grupo Que eu sou melhor que os outros Eu sou igual a todas as pessoas Está certo? E Deus não me deu Uma revelação especial Você está entendendo? Eu não sou um protegidinho Eu tenho que prestar Satisfação As mesmas normas morais Que os outros Está certo? Se o que eles fazem Quando eles fazem uma coisa É pecado Se eu fizer a mesma coisa Também é pecado para mim Porra Não estou absolvido Não sou que nem o Lula Ninguém está absolvido a priori Está entendendo? Então tudo isto Vamos dizer Esta espécie de Beatificação Por participação Isto aí Vamos dizer É uma Perversão gnóstica Está entendendo? E a partir da hora Que a pessoa entra nisso Ela começa a enxergar As coisas erradas Porque vamos dizer A solidão moral Que você Feira a responsabilidade Pelos seus próprios atos Perante a sua consciência Perante Deus Esta é a condição humana Nenhum ser humano Pode fugir disto Está entendendo? Quer dizer Estar sozinho Perante sua consciência Perante Deus Esta é a condição humana Quem foge disto Não merece sequer viver Porque não está A altura da condição humana Quer ser um bichinho Você está entendendo? Cuja consciência Vem do grupo E é assim Que as coisas funcionam Quando Não sei se isso Responde a tua pergunta Sim, sim Responde Então vamos em frente Que ainda tem gente Na fila Obrigadão Alô? Alô, Lavo? Eu? Tudo bom? Aqui é o Marcos Porto Alegre de novo Oi, tudo bem? Tudo bem É o seguinte Bom, eu não estou ouvindo O teu programa ao vivo Novamente Não sei se o senhor Abordou a questão da igreja E a visita do Papa ao Brasil Aqui Não, isso eu já falei No outro programa Sim, pois é É que no finalzinho O senhor falou assim Ah, a guerra começou E aí? Como é que está isso? Olha Eu preciso deixar para falar disso No outro programa Quando a gente tiver mais material Sobre isso Porque hoje tem tanta coisa aqui Rapaz Mas se refere a essa coisa A esse assunto? Eu acho que assim Eu acho que o Papa Vamos dizer No tempo ainda Do João Paulo II O pessoal já tinha percebido Que havia Vamos dizer Um certo número de grupos Cada um com o seu projeto mundialista E que a igreja também Tem o seu projeto mundialista Que não é um projeto Vamos dizer De dominar o mundo Mas é um projeto De cristianizar o mundo Que é a função dela Sim Então que havia lá Vamos dizer Um bloco Globalista e internacionalista Que havia um bloco comunista Um bloco islâmico E que havia um bloco católico também E que ele tinha que tomar posição E se defender Tem que se juntar Sobretudo se juntar Com os outros cristãos E se defender E eu acho que esse Papa Está fazendo algumas coisas Nessa direção Ainda muito timidamente A meu ver Porque quando a situação piora A situação fica ameaçadora E as pessoas ainda Têm timidez de reagir Então a conclusão necessária É que a situação vai piorar muito mais Quer dizer Quando a situação começa A ficar ameaçadora Você tem que agir rapidamente Agir de maneira decidida E firme Não pode ficar com Não pode ficar com frescura Mesmo que seja o Papa Quer dizer O Papa não tem esse direito também Muito menos Aliás Ele é o que menos tem Agora você diz Ah mas o Papa não pode fazer isso Se não mata o ex Se o cara Quer ser Papa E não quer morrer pela igreja Que merda de Papa é esse? Ah bom Aí paralisa né É O Papa está lá para isso Para dar a sua vida Como Cristo deu Claro No mundo inteiro Tem milhões de cristãos Para defender Os outros cristãos Dariam sua vida Com alegria Dar a vida Pelo Cristo Pelos nossos irmãos É a maior honra Que você pode ter Agora Ah o Papa não pode dizer Se não mata Nem isso justificaria O Papa não tem o direito De ter medo De nada Ele só tem que ter medo De uma coisa De ir para o inferno Quem crer nele Nada teme né Mas é evidente É evidente Não Eu estava também Bom É para ter medo De Deus É para ter medo Da justiça divina Olha eu tenho que agir Demora Deus Claro Eu tenho que fazer O meu sacrifício aqui Tenho que dar minha vida Se for preciso Por quê? Porque Deus entregou A igreja na minha mão A responsabilidade inteiramente minha Eu sou o pastor Eu tenho que defender o rebanho Não é botar as ovelhas Na frente de mim Para elas se ferram Na minha frente Que nem fez aquele maldito Conselho Vaticano II Que entregou Você sabe que no Vietnã E no Camboja As comunidades mais perseguidas Foram os cristãos Especialmente os católicos Aqueles que ele chamava Both people O pessoal do Tuma do Barco Que fugia do Vietnã Em barco Eram quase todos católicos Agora Ainda hoje O Vietnã tem a perseguição A Montanhar Montanhar É uma população Que tem lá Que são todos católicos Estes estão sofrendo Para que? Para que a igreja Não comprasse briga Com o governo de Moscou Então o que é que o pastor fez? Colocou Entregou as ovelhas do lobo Para ele se defender atrás Isso não tem Olha Eu não discuto As questões doutrinais As pessoas Vêm com aquelas questões Rebuscadas Ah, mas a missa O novo Zordon Missa É válido Porque eu li no livro Do Rama Komarashwami Ou li não sei aonde Eu não entro nessas questões Está certo? Eu vou por aquilo Que é óbvio e patente Está certo? Olha Eu não estou aqui Para Cagar regra E dizer o que é certo e errado Eu sou um filósofo Estou aqui para examinar a realidade E Eu só digo as coisas Mas elas são óbvias demais Então Eu não posso entrar Nessas sutilezas Está certo? Porque elas são duvidosas Agora Tem uma coisa Que não é duvidosa A igreja Ofereceu Os cristãos Para ser sacrificados Pelos comunistas Para que o concílio Vaticano II Não tivesse que falar mal Dos comunistas Isso é um fato E isto É um pecado imenso Imenso Porque depois do concílio Está certo? Morreu muita gente Na mão de comunistas Morreu mais de 10 milhões de pessoas Já na década seguinte E a igreja não podia falar mais nada Porque ela tinha se comprometida A ficar boazinha Então Isso aí é o pastor Que se esconde atrás da ovelha Que raio de pastor é essa? Você está entendendo? Então o que é para fazer Com o Papa que fez? É para chegar lá No trono Tirar o cara a tapa E dizer Sai daí Arruma outro emprego Você não serve para isso Porque você está aí Para dar a vida Pelas suas ovelhas E não para oferecê-las Sim Não estou entrando Em questões doutrinais Não é esse negócio De pré-conciliar Pó-conciliar Não entro nessas frescuras Entendeu? Eu estou falando Assim para a realidade Isso faz parte Do meu método Eu não discuto Questões doutrinais Eu discuto fatos E realidades Teorias doutrinais Só valem alguma coisa Quando elas são A expressão direta Da realidade Se não Não serve para nada Sim É não E por falar Nessas questões De ordem mundial Domínio do mundo E etc Eu te mandei uma mensagem Um tempo atrás Há poucos dias até Não sei se chegou a ler Que em junho de 2005 Um jornal No caso No Canadá Havia anunciado Na época O primeiro ministro O líder do partido conservador Que hoje O primeiro ministro do Canadá O Stephen Harper Havia dito Que no país Havia mil espiões chineses Espionando a indústria do país E havia um Ah, mas sem dúvida Sem dúvida Então imagina Esse era um dos Do programa passado Que eu não falei Eu tinha aqui Vamos dizer Um Um estudo mostrando Que a espionagem Russa e chinesa Hoje É muito mais intensa Do que no tempo Da Guerra Fria Então deve haver uns Dez mil Aliás O do tempo da Guerra Fria Já é muito mais Do que se admitia Na época Né Porque depois Que passou o negócio Da Guerra Fria Todo mundo Não, aquilo era Paranóia anticomunista Só que na hora Que abriu os arquivos De Moscou Eu falava Paranóia Por causa nenhuma Os caras estão dizendo Que tinha um jacaré Embaixo da cama Porque tinha mesmo Entendeu Eu sempre recomendo Se o negro diz Que tem um jacaré Embaixo da cama Antes de você dizer Que ele é paranoico Dá uma olhada Embaixo da cama Por via das dúvidas Os caras não é Que jacaré Tinha 15 Você está entendendo Quer dizer Aquele tal do John McCarthy Fizeram a caveira dele Porque ele disse Que tinha 52 espiões Comunistas No governo federal Tinha mais de 300 Porra Está entendendo E hoje o negócio Também não está Para brincadeira Porque o chinês Entra aqui E faz o que quer Aliás Sobre a proteção Do seu clínico O clínico O clínico O que é espião chinês Foi preso Ele mandou soltar Claro que ele recebeu A contribuição de campanha De uma estatal chinesa Quer dizer O cara que faz isso É evidente Que ele é um traidor É evidente Que é um vendido É um corrupto Chega aí Uma empresa chinesa E compra o cara Isto foi presidente Dos Estados Unidos Agora se isso pode acontecer Nos Estados Unidos Imagina o que acontece No Brasil Quer dizer Que o mundo Hoje É dos ladrõezinhos Entendeu Ladrãozinho Vira presidente Da república É isso Nós estamos governados Por uma pessoa mais baixa Mais mesquinha Entendeu De toda a história humana Se você pegar Atila O Uno Era um primor de nobreza Perto de um Lula Ou de um Clinton Nossa senhora Se lê aquela história Dos doze Césares Que só viviam fazendo Putaria Suruba Bom os doze Césares Pelo menos tinham Alguma coragem Meu Deus do céu Eles eram O que eram Podiam viver Na putaria O tempo todo Mas tinham A dignidade Agora Esses caras Não se vendem Por qualquer coisa E eu estava pensando Isso de repente Explica um pouco Como é que a China Mandou gente Para o espaço E tem indústria de ponta Essas coisas Bom Na verdade Tudo que está acontecendo Na China É dinheiro americano Os americanos fizeram a China Como fizeram a economia soviética Você lê o livro Do Anthony Sutton Como se fez a economia soviética O cara que passou 50 anos Na economia soviética Chegou à conclusão De que ela nem sequer existia Era tudo ajuda americana Quer dizer O capitalismo é suficiente Para se fazer assim mesmo Se enriquecer assim mesmo E enriquecer os seus aliados Como enriqueceu Depois a Alemanha Como enriqueceu o Japão A Itália A França Etc E ainda enriqueceu O seu próprio inimigo E o inimigo ainda fica falando Mal dele Ainda tem gente O capitalismo A exploração E a miséria Qualquer que fala isso Olha Cada vez eu tenho menos paciência Com essa gente A gente conversa O capitalismo E a exploração E a miséria Tem que dar um tapa na cara Cala a boca Burro Porra É o exemplo é o Chaves O Chaves Porra Caramba Eu não sei como o Chaves Aprendeu a falar Você está entendendo Eu não sei o que a mãe dele Fez para ensinar Aquele senhor a falar Normalmente ele deveria latir Se conseguir Aquilo é um animal É um animal Mentiroso Trapaceiro E eu acho que aquilo lá Deve consumir uma droga Uma cocaína Porque aquela pretensão Que o negro tem Aquelas coisas que ele fala De Ah o papa tem que pedir desculpa Para as culturas Maias e aztecas Quer dizer Agora o papa vai ter que se Prosternar Perante aquelas culturas Genocidas Que viviam no sacrifício humano De arrancar coração e fígado Das pessoas Para oferecer Para o Deus Sol Ora Porra Né Agora eles estão Querem restaurar Essas malditas religiões Homicídas Mas restaurar o nazismo Então já chama o filho Logo de cara Né Monta lá Nos templos nazistas E pronto Se é para esculhambar Vamos esculhambar de vez Agora aqui Nós não estamos longe disso Porque aqui Dando notícia O presidente nacional Do PT Ricardo Berzoini E o secretário de relações internacionais Walter Pomar Visitam a Síria Na próxima semana Para firmar um acordo De cooperação Com o partido Ba'at Puta merda Está brincando Tem um partido Do Saddam Hussein Um partido Genocida Que matou 300 mil iraquianos E está matando Gente na Síria Para caramba Você sabe como é Na Síria Na Síria Nas mesquitas Na Síria Tem mais de Mais de 3 conversando Chega um quarto Que já é o cara da polícia Para ouvir o que ele está escutando É isso que é o regime da Síria É a mesma coisa Que o Saddam Hussein Quer dizer São assassinos São vampiros Esses homens Que governaram da Síria É uma pessoa Que a gente não devia nem olhar para ele Né Agora Vai lá O seu Walter Pomar O seu Berzoini Vai lá Para puxar o saco do cara Quer dizer Mas que gente Porra E depois Não E se for pensar Que aqui no Brasil Por exemplo Ainda tem É a maior comunidade libanesa Fora do Líbano Pô O governo tem que ter Alguma explicação Para esse tipo de coisa Pois é Pois é Vai ver o que a Síria vem fazendo lá Né Quer dizer O Líbano Que era Vamos dizer Era um jardim No começo do século Hoje é um país destruído Tá certo E devemos aqui A essa gente Porra Né Agora A comunidade Vai Vai pedir socorro No Brasil Enquanto o governo Está de namoro Com os Inibigo Dele É um negócio Terrível É Te deu um cheiro bom Aqui E muita merda Vamos ver se tem Imagina na linha Tem Tá certo Obrigado Um abraço Então aí Tá um abraço Para o senhor Vamos lá Boa sorte Um abraço Obrigado Vamos lá Quem está na linha Enquanto isso Eu vou recomendar Um negócio Para vocês Vocês Não deixem De Abrir a parna www Defesa Net Atenção www Defesa .net Que tem Um artigo lá De um sujeito Chamado Peraí Deixa eu ver Se eu acho Aqui Sem desculpa Mas eu fico Tão atrapalado No meio Dessa montanha De papel Que eu mesmo Ajunto Para esse programa E para fazer Esse programa É o seguinte Eu tenho que ler Mais de Entre 100 E 200 e-mails Selecionar alguns Esses alguns Selecionados Já são em número Maior do que Eu vou conseguir ler Selecionar alguns Alguns são Vamos dizer São mensagens Outros são notícias Que o pessoal me manda E tal Então é uma coisa Monstruosa Aí depois eu fico Com essa montanha De papel aqui E necessariamente Eu me atrapalho E na hora que eu quero Achar uma coisa Eu não acho Porque aqui Não tem Que tem uma produção Que entrega tudo Prontinho pra gente Não Eu mesmo tenho que Eu mesmo tenho que imprimir Os e-mails Aqui E o programa Então não tem Um script Ele tem só O material Material bruto Que é selecionado Na hora Ah tá aqui Tá aqui Então procurem lá Esse site www.defesanet.com.br E procura O Brasil como Campo da Guerra Irregular Moderna Assinado por Nelson During Então ele assinala Aqui Até o dia 23 de mar Eram contabilizadas Ações Quer dizer Ações subversivas Revolucionais Em 16 estados Do território nacional Todas mostrando Uma predisposição Para atos violentos Daí Daí ele fala Do negócio Da usina Tucuruí Também né Ele diz A mobilização Para o evento Teve a grande participação De órgãos federais Pela omissão Cura exata A missão Era de garantir A ordem de prevenção Nessas ações Assim a Polícia Rodoviária Federal Executou no dia 22 Extensa operação Padrão Com o resultado Pático Com o gestionamento Em número Das rodovias Do país Quer dizer É evidente Que há uma articulação Entre isso E essa pessoal Do MSP Agora A Polícia Federal Estava em estratégica Greve reivindicatória De 72 horas Exatamente no período Das ações irregulares A invasão Imposta A usina De elétrica Tucuruí No Pará Por grupos Irregulares Quais 48 horas Esclarecedora Nas ações É formado Pelas empresas Da regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste E para a região Norte Notem-me Apenas 3,4 da produção De eletricidade No país Encontra-se Fora do sistema Integrado Em pequenos sistemas Isolados 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 Localizados Principalmente Na região Amazônica Sim Exatos 96,6% Da geração De transmissão De eletricidade Estão dentro Do sistema Interligado Se a usina Tucuruí Sofresse Uma pane Antes de Operador Nacional Do sistema Pudesse Intervir E isolar Seria um Apagão Elétrico Com cobertura Nacional O risco Que nós Corremos Agora Quando eu falo Esse negócio De apagão Eu me lembro De um artigo Que eu escrevi Note bem 1999 Quando Queimou Uma Uma Torre De uma Dessas Companhias Estatais De eletricidade E o pessoal De que foi um raio Que caiu Mas para cair um raio Precisaria no mínimo Estar chovendo Para não dizer Que não está chovendo Tem uma Garoinha De nada E também Os raios Eles costumam Ser acompanhados E trovões São ouvidos Então ali Não havia chuva E também Não houve ruído De raio Mas a explicação Oficial Foi um raio Eu achei Que não era Porque eu tinha Conversado Com um sujeito Conhecido meu Que era Militante Comunista E funcionário Da Eletropaulo Note bem Ele Naquela 25 anos Atrás Ele dizia Nós estamos Preparando O apagão Em escala Nacional Está tudo pronto Para o apagão Note bem O que aconteceu Houve algum problema Na transmissão Diz que saiu do ar Diz aí Qual é o aviso Olha estou recebendo Um aviso De que nós saímos No ar Quer dizer que eu não sei Se vocês estão me ouvindo Ou não estão me ouvindo Da certa maneira Que nós vamos interromper Esta programação E voltamos A semana que vem A não ser que haja oportunidade De fazer um programa Esta durante a semana Então muito obrigado Pela atenção de todos Até a semana Tchau 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 Tchau